boa tarde loucos por games hoje é quarta-feira 8 de janeiro de 2020 e eu vou fazer um review aqui no 6 gun mostrando pra vocês aqui um novo cavalo que eu comprei que ele custou 50 mil grana que é a moeda mais valorizada do jogo aqui sendo que tem as estrelas de xerife que é bem valor valorizado dentro do jogo igualmente diamantes no gangsta vegas então vou mostrar pra vocês aqui um novo cavalo que eu comprei o cavalo é ele é quase 100% de todas as habilidades e é muito bom pra você fazer algumas missões dentro do jogo que requer cavalos então eu consegui esse cavalo porque eu fiz as missões de galeria de tiro várias vezes é a melhor missão pra você conseguir grana dentro do jogo aí se vocês quiser saber vocês reveja aí um vídeo que eu coloquei anteriormente aí no canal de 6 gun como ganhar grana dentro do jogo então é vamos ver aqui o cavalo primeiramente aqui pra vocês verem o cavalo que eu comprei galera é esse daqui é o cavalo mecânico preto esse ele custou 50 mil grana galera eu comprei ele no estante é um cavalo é um cavalo mecânico como você está vendo ele não é ele não é um animal de músculo é mecânico então vamos para o review aí esse cara aí o tanto que ele consegue correr esse cavalo é bom de não tem mais pra você fazer missão vamos entregar ele aqui pronto agora vamos dar uma carreira aqui o ruim só é de dominar galera o ruim só é dominar porque tem hora que o caminho aqui é bem estreito você acaba se perdendo aqui você acaba se perdendo aqui e é um pouco ruim de de o cara guiar o cavalo aqui se você não pegar o costume bastante aqui fica ruim de você guiar o cavalo mas é um cavalo bem bom aqui vocês tem que adquirir esse cavalo quando você conseguir começar a ganhar dinheiro dentro do jogo aí logo aí começa a comprar algum cavalo bom com as habilidades um pouco melhorado velho porque é bom para você fazer a missão do lobisomem tem a missão do lobisomem também tem é corrido de cavalo aqui também que requer um cavalo com as habilidades melhoradas esse cavalo aqui é um dos melhores né que é o mais barato o cavalo mais barato aqui que compra com o dinheiro do jogo no grano é esse daqui que é mais veloz os outros é um pouco ruim e isso aqui também é o melhor para você conseguir você vai ganhar fácil e fácil de dinheiro lá na missão que eu falei que é galeria de tiro de tiro faça aí do mesmo jeito que eu mostrei na vida agora tem pouco tempo aí velho que eu tem pouco tempo aí que eu que eu baixei essa chuva que eu não tô sabendo nem dirigiu o bagulho dele mas é simplesmente assim esse aqui me parece muito você apertar mas pode não porque ele é que eu vou gravar e fazer a missão aí de de pegar o lobisomem para você também e depois de corrido de carro e é fácil você conseguir agora galera agora as moedinhas que tem um uso que você não tiver cuidado com o uso que tem aqui nessa área velho você acaba ok onde é aqui a missão é para galera que é uma galeria de tiro aqui para vocês fazer aí para conseguir bastante grande e aí 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 o cavalo é um canto estranho não ó e aí só foi aqui uma rio aí para mostrar para vocês o e aí o cavalo que eu comprei e aí o cavalo mecânico aí e aí E uma boa tarde para vocês e tchau.